Galera, esse lugar que eu tô passando aqui, ó, chama-se Esplanada, né? Esplanada aqui na Bahia. Quem é assistir a novela Tieta, sabe, né? Que vem Esplanando e falava, ah, Jairo foi com a Marinette pra Esplanada, fulano tá vindo da Esplanada, o Jairo, o Ascânio e tal, e pererê e parará. Então é esse lugar aqui, né, que consta aí na obra aí de Jorge Amado, né? Que é a Tieta, né? Isso aqui, tá, pessoal, eu já passei da cidadezinha, tá? É, aqui é uma... Pra eu que tô sentindo Aracajú, eu tô saindo, mas pra quem... Vem sentido aí a feira aí, tá chegando, né? E aí tá, pessoal, lembrando aí que acompanho os vídeos aí do Frangão 113, eu passei aqui em 2018 e não tava duplicado, não. Você vê que de Alagoas pra cá já tem uns trechos duplicados, né? Ali, de feira também. Então tá aí, ó, vou mostrando aí. Essa aqui é a estrada antiga, a do lado de lá é a nova. Vocês viram aí que o pavimento lá é de concreto, tô. Beleza? Tchau, 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 tchau.